Ministro Assuntos Combatentes, Libertação Nacional Atetem, Governo Simona, Resultado Teste RAN, Rússi Saudoso Comandante Davida Alex Daitula, Rússi Governo Índia. Ministro Zúlio da Costa Metamali Atetem, Teste DNA Rússi Laboratório Índia Hatudo, Positivo, Saudoso Comandante Daitula, No Governo Continua, Hala Aproximação, Hó Família, Hó Di Halot, Hó Digno. Resultado, resultado mais de uma caneta. E depois de dar o que é fulano, outubro, ao delega Nenão Manarasek, Alarico Daitula, barro ao assessor, senhor Silveiro, batou a Indonésia. A Indonésia também, general Serenba, Serenba, Alarico Daitula, então pronto, o Estado, o Governo, prepara o orçamento estômago e se irá. Mais é, depois de mais, tem que reunir a família. Mais é, a família mostrou dualismo. A família mostrou grupura aí, dá, dá, dá. O resultado do laboratório? 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 O resultado do laboratório?